Música Doutor Leiva Chegada com o Tião Ronaldo Grande lance, grande lance, inteligente Bateu na perna de Zé Maria Entrada perigosa E o Palmeiras Edu Uma situação de botão Para o tempo do Corinthians Quando eram conformidos Precisamente Um minuto e dois segundos Palmeiras Um Corinthians zero, Edu Na repetição da jogada Do domingo anterior, Walter Acontece que o início da jogada Foi com o Ronaldo Um rush sensacional em direção ao gol Limpando diversos adversários O cruzamento saiu em diagonal E tocou no corintiano Talvez Brito, talvez Ademir Isso acabou tirando o goleiro Botich da jogada Sobrança será feita por Zé Maria Colasso do Corinthians Lamp O estado do Corinthians Com o lance Cláudio Pacaibu Quatro minutos Senhor Já estamos com um a um É a beleza do futebol É um gol Culminando com um grande acontecimento Chegando isso Chevrolet A frente de Adãozinho Vence Vladimir também Jogada leva Perigo ao Corinthians Senhores Edu Pusão legal O City Pegou bem O goleiro argentino Do Corinthians Viva Em um lugar de onde ele acabou De bater a poucos instantes A falta Vai tentar Aos Vinte e oito minutos Grande defesa de Leão Num tiro Perigosíssimo Dernei Canteio Zé Maria outra vez Sobrando pra O tiro de Adãozinho Perde com certo Vaguinho corre muito Alfredo chega lá Levou melhor Tá certo o juiz Cruzamento no acho Leão Olha o gol do Corinthians Com o Zé Roberto Perdendo A maior oportunidade Do jogo Vladimir Eurico Olha a sobra Pra Eurico Atenção Salva na hora Vladimir Vejam senhores Que foi a determinação Do Brandão Ele tá cumprindo E ele deu o troco Do Zé Roberto Que bomba Tanta expectativa Para uma final Em São Paulo Também não era para menos O Corinthians de Ribeirino Poderia se sagrar campeão Depois de vinte anos Se derrotasse o Palmeiras De Admir da Guia A fiel torcida corintiana Entretanto saiu do estádio Decepcionada mais uma vez O seu time ameaçou Ameaçou Mas perdeu o título A personalidade tranquila De Admir da Guia Novamente sobrepujou A neurose de Ribeirino E o nervosismo De Silvio Perillo Espelhos da angústia Do Corinthians E de sua torcida Assim O gol do Palmeiras Foi uma consequência Lógica Do que se viu em campo E o Palmeiras Foi mais uma vez campeão Graças ao talento De um craque Que Zagalo Desprezou Jair Gonçalves Atenção Olha o perigo Olha o perigo Levin O Ronaldo O melhor futebol do mundo No treze Ronaldo Vinte no segundo tempo Numa bola Na medida De Levin Ele cabeceou A bola cruzou Sobre os jogadores De defesa E Ronaldo Com grande felicidade Bateu na bola Violentamente Budiz ainda chegou A tocar uma pelota Mas não conseguiu a defesa Um para o Palmeiras Zero para o Corinthians No Morumbi Vai batendo nele Brito tira Levinha da jogada Entra em duas Ronaldo Expedimento de Ronaldo Que no entanto Já saia festejando o gol Exatamente Marcava em cima O senhor do Silvio Vanderlei Aliás Com uma excelente colocação Para atar Esse impedimento aí Campeonato Paulista de 74 Palmeiras em 72 Quando eu vim para o Palmeiras Se montou-se uma equipe Já vinha alguma coisa certa Mudamos alguns valores A equipe foi se entrosando E ganhamos os campeonatos Que até que constam Nos análises esportivas O Corinthians de hoje É um Corinthians que vem buscando Um título há anos Desde essa época E sempre vem mudando Uma equipe Muda outra Muda treinador Eu também já voltei lá De forma que eu tenho a impressão Que é fase que tem no futebol Em 74 Eu fui ao jogo A sensação era de que estava tudo preparado para o Corinthians ser campeão Havia quase que uma conspiração Ou seja, que uma vontade da mídia e de todos Para que o Corinthians quebrasse aquela sequência de insucessos Ganhamos ganhando aquele campeonato do Palmeiras Ganhando aquele campeonato do Palmeiras em 74 A própria mídia, a própria imprensa A própria imprensa, todo a favor do Corinthians Todo mundo a favor de um time Se esquecendo do outro Que era muito bom Era melhor que o Corinthians Chegou lá, o que a gente viu Foi um time corintiano Tremendo, nervoso E deu no que deu O Palmeiras jogou com muita desenvoltura Sabe, o time ali sem responsabilidade Foi lá Ganhou o jogo como quem, na verdade Passa na sorveteria para tomar um sorvete O jogo na direita Do Jair Gonçalves Atenção, olha o perigo, olha o perigo Levia O Ronaldo 20 no segundo tempo Numa bola na medida de Leivinha Ele cabeceou A bola cruzou Sobre os jogadores de defesa Na hora do gol do Ronaldo Então caiu mais nas duas pênaltis Nas duas pênaltis Eu caí E maravilhosamente Um espetáculo para 110 mil corintianos assistindo E com 10 mil palmeirenses Somente o Palmeiras é capaz de entrar em campo E ganhar uma partida daquela O Corinthians seria campeão Contra qualquer adversário Menos contra a sociedade esportiva O Palmeiras Aliás, em 74, esse gol do Ronaldo aí Ronaldo Pé de Coelho O credencia a ser Para toda a história O mais importante Ronaldo Da história dos clássicos derby Eu saí pelas ruas aqui dos arredores do Palestra Itália Parecendo a torcida do Palmeiras estava todinha em casa, né? Porque deixou Tinha que assistir o espetáculo Tinha que assistir quem nunca tinha assistido Então deixa eles lá assistirem, né? A torcida do Palmeiras veio aqui toda para o Palestra Aquela coisa maravilhosa Coisa que a gente estava acostumado, né? A comemorar títulos, títulos e mais títulos Estavam 20 anos na fila Saímos de lá do estádio Zum, zum, zum é 21 Mais uma vez Palmeiras campeão E isso foi comentado já há muito tempo Que existia clubes espanhóis interessados no meu concurso Foi se passando e quando eu menos esperava, aconteceu Eu agradeço pela, vamos dizer assim, pelo ambiente do Palmeiras Eu acho que dificilmente o pessoal, a direção do Palmeiras vai esquecer de mim a pessoa O Palmeiras não ia terminar só porque eu e o Luiz Pereira, não Aí saíram outros jogadores A primeira disputa dele foi dentro de casa Meu pai era corintiano, minha mãe era corintiana Meus avós, meus tios Não, não sei, isso é brincadeira, você não vai Melhor você sair Mas eu aprendi a gostar do Palmeiras E o Palmeiras fez parte da minha Fredo Mostarda, que vivia numa região e vinha de uma família cheia de corintianos Também sofreu, por causa daqueles 90 minutos Os torcedores do Corinthians sabiam onde eu morava Eles detonaram minha casa, eles jogaram pedra no telhado Quer dizer, eu fui obrigado a vir para essa casa que você está hoje Para poder, no caso, me ver livre dos moradores ali da Penha que achavam que eu deveria de facilitar para o Corinthians A camisa daquele dia, com todo o orgulho, guardada até hoje É, eu guardei porque é uma lembrança, no caso, que só em pensar, no caso, isso daí me traz às vezes até um pouco de emoção Em pensar que eu vesti, lutei para poder, no caso do Palmeiras, conseguir chegar onde chegou A sua, Rivelino, que fim levou? Não lembro Eu estava na fila de 20 anos e com certeza toda a imprensa da época, a mídia, os torcedores dos outros times Estavam todos certos de que o Corinthians seria campeão Eles tinham um bom time, mas nós tínhamos a academia na época, a segunda academia E quanto era o ambiente no estádio? No estádio, o estádio era inteiro do Corinthians 10% só do público correspondia à torcida do Palmeiras E na época não era aquele negócio de ficar todas as torcidas acumuladas no mesmo lugar O pessoal se misturava, as torcidas uniformizadas eram pequenas Eu lembro bem que nesse jogo, foi num domingo, o segundo jogo foi num domingo E como na nossa família de italiano, a gente almoçava, saía tarde da mesa Nós saímos do jogo, eu e meu cunhado, para o jogo, eu e meu cunhado, chegamos em cima da hora Nós não conseguimos subir na arquibancada, que eram os ingressos nossos Então, rodando ali nos corredores do Morumbi, nós percebemos mal um elevador abriu Nós entramos no elevador e conseguimos subir para a parte superior, lá no Morumbi E por sorte, encontramos um camarote vazio, eu e ele pulamos dentro do camarote e assistimos o jogo no camarote E ainda o pessoal tudo em pé na frente, falava, ô, abaixa, o pessoal aí pagou o camarote E do nosso lado estava em pé o Eurico e aquele jogador de São Paulo muito conhecido, o Bauer O Eurico não jogou esse jogo, ele estava assistindo o jogo, ele ficou assistindo do nosso lado Durante o jogo, praticamente nós ficamos quietos durante o jogo inteiro Porque não dava para vibrar no meio daquela torcida toda E quando o Palmeiras fez o gol, aí sim que a gente achou, nossa, agora o Coríntia vai vir para cima Vai sufocar a gente aqui, não aconteceu nada disso Quando o Palmeiras fez o gol, nós dominamos completamente Fizemos o segundo, que foi anulado Mal anulado E no final foi um jogo tranquilo para o Palmeiras Porque o Coríntia quase não fez perigo na meta do Palmeiras Mas no primeiro jogo, no primeiro jogo sim E para sair do estádio, com 80 mil corintianos, depois de 20 anos, perdendo uma final para o Palmeiras? Então, eu não estou bem lembrado desse detalhe Mas, com certeza, nós esperamos um pouco o pessoal sair E eu lembro no corredor ainda tinha muita gente No corredor de saída ali do Morumbi Mas nós saímos quietinho Ninguém falou nada Não teve comemoração da torcida do Palmeiras, não Mas não houve briga, não houve incidente, não houve nada Que eu tenha visto, não houve Eram outros tempos, né? Eram outros tempos Eu sou Palmeiras até morrer Olé, olé Olé, olé Eu canto Eu sou Palmeiras até morrer Alevia Alevia, alevia, alevia Alevia Eu posso ter visto, não houve Você mandou Você mandou